Oi meninas e meninas, hoje vai ser mais um vídeo, esta blusinha aqui ó, hoje nós vamos fazer, esta blusinha costa nua. Esta daqui é a frente, são cortar duas vezes, frente e forro. Aqui é a parte das costas, corta quatro vezes, porque vai ser amarradinho, vai ser amarradinho aqui nas costas, tá? Então, esta parte aqui, são quatro vezes. Quatro vezes estas e duas esta aqui, certo? Frente e forro. Aí, aqui, como aqui vai ser um short, vai ser dois vídeos, viu? Este aqui é o primeiro vídeo, o segundo vai ser este aqui, vai ser o short, que é o conjuntinho. Aí, eu vou botar aqui um babadinho, com este tecido, e aqui as alças, tá bom? Aqui vai ser o molde, como sempre fica aí na descrição do vídeo. Então, não esqueça, viu? Primeiro vídeo vai ter o segundo. Então, já estamos explicados, e agora vamos começar. Vou começar, vou começar botando aqui o babadinho, tá? Vou costurar aqui todinho, passar no zigue-zague, na pontinha assim, e vou botar um babadinho, o babadinho vai ser aqui, ó, certo? Aí, eu venho para mostrar e seguir. E também vou, já aproveitando, vou fechar já as alcinhas. Fechando assim, e desvirar, né? Como todo mundo deve saber, como é que desvira a alcinha, tá bom? Então, vamos lá. Vou começar, menina, e já volto, para a gente continuar, tá bom? Porque o babadinho aqui, né, resolvi botar uma cianinha. Me lembrei que tinha essa cianinha, ó. Vocês podem botar cianinha, ou viés, uma rendinha que vocês preferirem, né? Ou nada, deixar sem nada, né? Vocês, quem sabe, eu botei essa cianinha. Aí, ficou assim, tá vendo? Babadinho. Agora, eu costurei também as duas tirinhas aqui, alcinha. Aí, nós vamos agora desaversar. Para ela ser muito fininha, aí dá um pouco de trabalho. Porque tem que ser uma coisinha mais fina, né? Vou ver se eu acho aqui. Pô, porque esse coisinha tá mais grosso. Então, ele tá grosso. Peraí, viu, meninas? Voltei para o meu velho peso. Não achei nada fininho para desaversar. Aí, eu sempre desavecei assim, né? Assim, esses fininhos, né? Sempre desavecei assim. Eu tentei ali com um pincel, eu tentei com um palito de limpar a unha, mas não deu certo não. Aí, a gente faz um buraquinho aqui, ó. Com friso. Tá? Assim, ó. Pega só um lado só, viu, menina? Pronto. Aí, aqui, a gente vai se bora. É bem mais fácil assim e rápido. Agora, se tiver ao menos um arame fininho, consegue. Porque essa tirinha é bem fininha. Aí, não é fácil desaversar com palito, não. Só que for com arame. E aí, não é fácil desaversar com palito, não é fácil desaversar com palito, não é fácil desaversar com palito. Pronto. Já desavecei já a outra, né? Aí, agora... E aí, agora... E aí, agora... E aí, agora... e aqui e as duas cavas aí eu vou fazer isso aí volto para continuar as duas alças está aqui certo agora vou botar assim aqui ó tá tá bom meninas aqui e a outra aqui também puxa por aqui aí encosta ela no cantinho tá bom aí a gente bota um alfinete é para ele ficar no... para a alcinha ficar no lugarzinho né pronto o outro tá bem ó encosta bem ó tá vendo agora menina só costurar aqui ó só seguir a costura aqui ó tá pregado o abadinho esse babado aqui né aí só seguir a costura aí fechou aqui tá bom aí vou também costurar aqui ó entendeu fechar aqui também e aqui os dois mesmo jeito essa aqui ó assim e deixa essa parte aqui ó aberta entendeu e aí e aí e aí e aí o abadinho para já sabe né quando a desabertar não fica gilhado só não tem curva assim que a gente faz isso as curvinha aqui ó tá vendo só e eu já fiz já esse aqui eu já fiz pronto aí agora meninas vamos fazer o que? da avental ó tá vendo que barulho aí meninas é é os carros passando lá na pista e chuva aqui tá subindo aqui fora aí eu fico perto da janela aí tá fazendo esse barulho aí a gente faz isso ó ajuda com a tesoura que bom né menina que eu sei que vocês estão aí do outro lado da telinha comigo sempre está né obrigada viu obrigada a todos fico muito feliz com os comentários de vocês aí corta essa pontinha aqui menina ó o outro já tinha cortado viu é né comentário carinhoso amo 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 quem me chama vovó adoro ser vovó pode chamar quem quiser que eu aceito todinho eu batizo vocês como minhas netinhas maravilhosas maravilhosas se tiver netinho também quero ai ai jesus muito bom né saber que do outro lado tem desse mundo afora por aí vocês estão me vendo bem longe eita menina desculpa irice eu tô tudo que era amada a articulação que vocês esqueci tava assim ó mas é isso aí ó só isso mesmo né da vc não foi nada mais não dava pra vocês saber né da vc tava ajeitando aqui uma tesoura tá bom desculpa aí que eu tava encantada aqui falando com vocês aliás pra vocês aí eu fico menina felicíssima da vida com a amizade de vocês aí do outro lado né peraí meninas eu vou desabessar não voltar aqui agora vou ter que abrir um pouquinho aqui né como é que eu vou desvirar depois pronto menina aí eu vou botar aqui pra dentro ó tá bom olha é isso aqui a exata viu tô botando aqui pra dentro porque meninas porque eu vou eu vou passar o ferro tá primeiro pra ajeitar porque tem que ficar ajeitadinho né é isso barulhinho de chuva bom né chuvinha lá fora agora eu vou tá isso aqui dentro ó tá vendo aí do mesmo lado do outro lado ó tá vendo aí do mesmo lado do outro lado ó tá vendo tá a mesma coisa tá a mesma coisa aí tem que abrir aqui ó tem que deixar uma aberturinha aqui pra desabessar que eu esqueci né aí fechei tudo ó olha aqui ó tá vendo mais ou menos quatro dedos aqui ó aberto tá ó pronto aí eu vou fechar aqui ó vou fechar aqui e aqui tá fechar fechei a janela pra diminuir o barulho da chuva boa meninas olha isso aí fechei aqui né pronto agora quando eu tinha esquecido que era pra abrir é pra abrir pra gente desabessar entendeu puxar tudo que tá aí dentro ó pra fora ó ó eu tava com a janela aberta né pra entrar uma fresquinha mas tava muito barulho a chuva aí pronto tem que ficar num calorão mesmo barulhão tava sim meninas como a gente tava conversando né como a gente tava conversando sobre você aí eu aqui muito bom né eu sei que eu não estou sozinha olha menina daqui né aí agora menina eu vou passar costurinha assim ó tá vou costurar tá vendo eu acho que vou passar tudo né pra ficar bonitinho passar a costurinha assim ó aí a costura vai fechar aqui viu tá bom passar todinho aí rodeio termino aqui vou lá fechar isso aqui tá bom passar a costura todinha aqui ó terminei meninas aí ficou assim meninas ó é gente muita gente chama cruza é costa nua porque fica as costas de fora outras chama top e aí vocês chamam aí como vocês quiserem né eu acho mais que é um topzinho né tá mais pra ser um top então menina é aqui ó nas costas amarra dá um nozinho assim ó né veste na criança e dá um nó assim ó tá vendo dá um nozinho aqui aí fica assim como se fosse um lacinho nas costas né aí vocês ajeitam né quando vestir fica melhor pra dar um nozinho e ajeitar tá bom mas é assim ó aqui as costas e aqui amarra no pescoço dá um lacinho se der pra dar né ou então deixa assim mesmo é porque pra amarrar com a criança vestida fica melhor né que a gente amarra direitinho aí vocês dá pra capar vê se consigo dar um lacinho aí quando é que veste na criança e amarra né o pescoço dela e nas costas dá um lacinho né aí vocês veem quando eu vestir mas eu creio que dá pra dar um lacinho e fica mais bonitinho né do que com a tira sol porque pra amarrar assim como eu tô dizendo aí é ruim só né mas dá pra dar pronto amarra assim aqui as costas ó tá bom fica aqui com esse nozinho e aqui um lacinho ó e aqui a frente pra menininha de 4 anos 3 a 4 anos esse tamanho veste 3 a 4 anos tá depois é o primeiro vídeo depois vai ter o segundo que é o short tá aqui esperando né só costurar prontinho e se você gostou se você gostou desse vídeo dá um joinha escreve no canal quem não é inscrito e nos siga no instagram no facebook e que Deus abençoe a todos a família de vocês ao lado de vocês muita paz muita saúde e até o próximo vídeo tchau 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 tchau